Na última segunda-feira, durante visita à irmã de 64 anos, Rosane percebeu que havia larvas brancas, chamadas de miíase, saindo pelo nariz da idosa, que estava no pronto atendimento do Hospital Universitário de Santa Maria, em uma sala isolada. Uma técnica de enfermagem foi chamada e fez a limpeza e aspiração das larvas. Em seguida, Rosane foi verificar a boca da irmã e percebeu mais larvas embaixo da língua. A idosa estava internada desde sexta-feira no local. Fiquei desesperada a princípio, porque eu não acreditei. Triste, né, por ela estar ali acamada, ela é uma cadeirante, e está ali acamada, né, ela está sedada, ela não está em coma. Com toda aquela situação, né, com sofrimento, porque o caso dela é grave, ela está com uma infecção generalizada. E deparar com aqueles bichos ali, foi muito triste, muito impactante, não sai da minha cabeça aquela imagem. Ainda na segunda-feira, a paciente foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva, UTI, em estado grave, com uma infecção generalizada. Desde o dia 16 deste mês, ela já havia passado pelo atendimento médico no PA do bairro Tancredo Neves e do patronato, de onde foi encaminhada ao USMI. Foi no Hospital Universitário que a idosa precisou ser sedada e entubada. Até agora não teve nenhuma, ninguém ligou, ficaram de entrar em contato, de nos falar alguma coisa. Eles falaram que iam criar uma sindicância lá dentro, entre eles, para resolver, para achar, né, algum culpado, o que aconteceu, mas até agora nada. A família registrou ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e uma manifestação no Ministério Público Federal. O caso será investigado pela Delegacia do Idoso de Santa Maria e pelo próprio hospital. O hospital já começou a apurar as circunstâncias do aparecimento das larvas. De acordo com o USMI, a higienização da boca de pacientes entubados é feita três vezes por dia. Além disso, o hospital afirma que é realizada a dedetização mensal das unidades de internação, que não há registro de moscas no pronto-socorro, mas que em função da superlotação, com a abertura frequente de portas, não está descartada a possibilidade de insetos entrarem no hospital. Legenda Adriana Zanotto